Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Não tá bom? O Bibi tá bem? Eu sou o Aparecido, ela é a Juliana, nós somos um casal espírita que estamos aqui no YouTube trazendo a proposta de divulgar o Espiritismo. Fiquem conosco, sejam bem-vindos. Aqui está o 14. Honrai a vossa pai e a vossa mãe. E tem três, piedade filial. O mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. O que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pude sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais, sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome. Quando eles mesmos não se privam de nada, é em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua. Enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável, felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida. Descarregando sobre eles, os trabalhos do casal cabem, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou o seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o de que? Tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam as pessoas doçuras de supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam. O pagamento de uma dívida sagrada, só aí está a piedade filial aceita por Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, Deus Pai misericordioso, equipe espiritual que ampara este trabalho, que prepara o ambiente desta casa antes de nós chegarmos aqui no salão, para o salão para receber de todos os companheiros que são trazidos aqui. Obrigado por mais um dia de estudo, obrigado pela saúde de todos os envolvidos com este trabalho e agradeço, Senhor, a oportunidade da leitura para que consigamos refletir juntos, cada um que estará acompanhando este estudo, ouvindo as palavras lindas, refletirmos como estamos nos comportando diante dos nossos pais, diante do nosso próximo, como estamos agindo na onde temos a oportunidade de praticar o conhecimento já recebido, como estamos nos colocando diante das oportunidades de trabalho e de exemplificar o nosso amor, aqueles que tanto cuidaram de nós, aqueles que ainda cuidam, mesmo sem estarmos juntos. Que façamos a nossa reflexão sem olhar ao lado, querendo julgar o que o outro faz, esquecendo de olhar para nós mesmos, o que nós estamos fazendo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então vamos dar continuidade ao capítulo 7. Estão bem-aventurados os pobres de espírito. Nós falamos na semana passada do item 3. Todo aquele que se leva será rebaixado. Hoje a gente vai falar do item 4, uma passagem do Evangelho de São Mateus. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe diz, O que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus dois filhos que aqui estão, tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram, Nós o podemos. Ele lhes responderam, É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros dez apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os dois irmãos. Jesus, tendo os chamado para si, lhes disse, Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Então, nesse capítulo, a gente trata da humildade. A gente tem que pensar a todo instante, lendo esse capítulo, as reflexões que a gente vai fazer, elas são em torno da humildade. Quando a gente fala em pobre de espírito, a gente já explicou que ser pobre de espírito é você ser humilde. E há uma grande confusão dentro de todas essas reflexões. Essa semana mesmo, eu estava assistindo TV, e em um certo momento, uma pessoa falou para a outra, nossa, como você é pobre de espírito? Eu já lembrei do estudo. Nossa, como você é pobre de espírito e a pessoa tinha feito alguma coisa errada, sabe? E é totalmente ao contrário. A gente acaba invertendo. Porque você ser pobre de espírito, não quer dizer que você vai fazer alguma coisa errada aos nossos olhos, ou equivocada. Enfim, já expliquei sobre isso daqui. Então, quando a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus e pediu que os filhos sentassem uma à direita e outra à esquerda do Senhor, Jesus faz a indagação. Eles vão beber do mesmo cálice que eu. Jesus sempre fez essas colocações de uma forma metafórica. Porque o que ele quis dizer? Eles têm o mesmo segmento que eu tenho das leis de Deus? Eles têm, eles vão passar, eles vão carregar a cruz da forma como eu vou carregar? Não que eles tenham que carregar a minha cruz, mas eles vão carregar a cruz deles da forma como eu vou carregar a minha? Porque é isso que a gente tem que pensar. A gente não vai nunca, a gente não vai, na condição evolutiva que a gente está, carregar a cruz de Jesus, porque ela é muito pesada para nós. A gente não dá conta. Jesus foi o Espírito mais perfeito que passou pela Terra. Então, ele conseguiu aquilo com êxito porque estava à altura do Espírito dele. Agora, a gente tem uma cruz à altura da nossa condição evolutiva. Porque Deus, ele não vai dar nenhuma cruz para nós que a gente não dê a conta. Ele não é um Deus que quer ver os seus filhos caírem. Ele não é um Deus que quer ver os seus filhos falharem. Então, pela sua sabedoria infinita, ele vai dar uma cruz que ele sabe que essa criatura tem condição de carregar. Agora, a gente tem que pensar. Nós vamos carregar a nossa cruz da mesma forma que Jesus carregou a dele? E como que Jesus carregou a dele? Como foi a crucificação? Como foi o calvário de Jesus? Jesus foi humilhado. Eu acho tão triste falar da crucificação de Jesus. É uma coisa que eu acho muito forte mesmo. Jesus foi uma coroa na cabeça dele de espinhos. Foi dada uma cruz para ele carregar naquelas ruas de pedras. e a todo momento eles iam batendo nele e iam fazendo piadas a respeito de tudo que ele já tinha feito. Você não é o filho de Deus? Você não é o filho do homem? Você não é o que faz milagre? Faz um milagre aí agora. Então, ele foi rebaixado. Vocês conseguem entender? Ele foi rebaixado. É muito forte. É muito forte. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que é rebaixado será elevado. E como que ele carregou essa cruz? Ele carregou com resignação. Ele cumpriu com a vontade do Pai. Ele sabia que era aquilo que ele tinha que fazer. E ele fez. Jesus curou criança doente. Jesus fez paralítico andar. Jesus curou letroso. Jesus fez cego enxergar. Jesus mostrou o quanto a pureza e a simplicidade e a sinceridade das crianças são importantes. Jesus perdoou e mostrou para todo mundo que ninguém tinha que ninguém tinha autoridade moral para apedrejar uma mulher adulta e ele foi crucificado. Jesus só fez o bem e ele foi crucificado. E ele carregou essa cruz. Ele tinha todas as ele tinha tudo ao lado dele para ele naquele momento falar assim não, peraí vocês estão ficando loucos. E o que eu fiz? eu não fiz nada. Não é assim que a gente faz? Quando a gente é injustiçado a gente faz tudo certinho. A gente vai fazendo tudo certinho. Aí chega um momento que a gente é injustiçado. Aí a gente roda a baiana. Não, mas peraí eu fiz tudo certo até agora. Uma coisa errada que eu fiz vocês estão jogando tudo na minha cara e tudo certo que eu fiz lá atrás não vai valer nada? Aí a gente está com a razão. Não, mas eu estou com a razão eu estou certo. Jesus não fez isso e ele não tinha nem feito nada. Jesus não fez nada disso. Ele aceitou sem reclamar. ele cumpriu com a vontade de Deus porque ele sabia que aquilo ia passar. Que aquilo que aqueles momentos de dor no corpo eles eram transitórios. Gente, não é aquela coisa assim você está falando isso porque você não está passando por tal coisa assim assim assado. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa história. Tem coisa que sim é muito bonito ficar falando é muito fácil falar mas é difícil fazer. É difícil fazer. Mas a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar diante da dificuldade parar de ficar reclamando parar de ficar enaltecendo a dificuldade. É aí o X da questão. Porque a dificuldade ela é passageira. qualquer uma. Se eu descobrir hoje amanhã que eu tenho uma doença que vai me levar à morte eu preciso aceitar isso. Porque morrer eu vou morrer mesmo. Só que agora eu já sei a forma. É fácil não é fácil não é fácil porque eu vou passar por dor física eu vou passar por esgotamento emocional eu vou passar por dificuldades espirituais não é fácil isso em qualquer dificuldade não só nessa questão da por exemplo que eu dei de descobrir uma doença que vai me levar à morte em qualquer dificuldade nós nós nos mudamos para cá então a gente mudou a nossa vida sim quem acompanha a nossa história a gente mudou toda a nossa vida a gente morava na cidade em outra cidade o aparecido tinha um serviço tinha o próprio serviço dele tinha empresa nós tínhamos uma empresa nós fechamos e viemos para cá para trabalhar com terra então a gente mudou tudo já não é fácil mudar de cidade mudar de emprego mudar de vida mudar de hábito mudar de tudo não é fácil aí a gente chegou aqui fazia quantos meses seis seis meses depois veio o geado e queimou todo o nosso café aqui queimou tudo é silêncio para a gente poder refletir porque a nossa segurança estava nesse café então olha como tudo é ilusório que segurança nossa insegurança estava ali agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer se eu ficar só presa se nós ficarmos presos nesse acontecimento a gente não vai conseguir enxergar uma solução para esse problema e tem uma solução então a gente tem que pensar que todas as coisas que nos acontecem primeiro que elas são com a permissão de Deus e segundo que elas tem por trás uma contextualização de aprendizado do meu espírito seja um revés financeiro seja uma perda um dano material inesperado seja uma doença impurável seja uma morte precoce ou inesperada para tudo tem um caminho para tudo tem um caminho tem um caminho onde eu posso reclamar tem um caminho onde eu posso me sentir injustiçado tem um caminho onde eu posso olhar e falar assim porque que isso está acontecendo comigo eu não mereço isso olha a história da gente ter sempre feito tudo certinho chega na hora a gente já a gente também faz isso com Deus porque eu tive uma vida eu tive uma vida exemplar fui uma pessoa boa né falei pouco mal dos outros porque é impossível não falar nada sempre procurei ajudar as pessoas que precisavam aí no fim da minha vida eu padeço de uma doença e sofro na carne é difícil mesmo meus amigos é complicado a questão a visão espírita ela tem que fazer com que a gente abra as nossas lentes se a gente ficar olhando só o agora só essa nossa encarnação tudo que você está ouvindo tudo que a gente está falando não vai fazer sentido nenhum vai vocês vão encontrar argumentos para questionar vocês vão encontrar situações para não aceitar é se se a gente olhar só o agora a gente não consegue entender o que o espiritismo traz para nós a gente precisa parar no momento que a gente está sozinho é o melhor momento para que a gente consiga começar a entender o que o espiritismo nos propõe é quando a gente está sozinho não é na frente de um palestrante é importante faz com que a gente liga ligue mas é na hora que a gente está sozinho que a gente consegue fazer as nossas reflexões fazer a conexão com a espiritualidade fazer a conexão com esse plano existencial que é o mundo espiritual onde a gente tem as intuições de outras vidas aí a gente consegue começar a entender o que a Juliana está falando que qualquer companheiro de uma casa espírita fala porque a gente precisa abrir a nossa mente para essa questão existencial porque o capítulo de hoje ele tem uma coisa a Juliana falou agora Jesus fez isso Jesus fez aquilo enfim todas as passagens que existem na literatura de Jesus sempre ele fez o que ele mostrou a capacidade que existia dentro de cada um quando ele curava ele não fazia mais nada do que fazer com que a fé daquela pessoa fosse acessada por ela mesma e na hora que ele foi crucificado ele seria contrário a tudo que ele fez se ele colocasse se ele mostrasse para nós o erro se ele apontasse o dedo porque a gente estava fazendo de errado então ele estaria sendo contrário a única maneira dele mostrar o que era a lei do amor era fazer o que ele fez passar por qualquer que fosse a situação como ele passou com a aceitação sem se vitimizar sem apontar o dedo sem mostrar para o outro o erro é muito difícil para a gente é muito complicado porque na maioria das vezes o que eu enxergo que o outro precisa de fazer ele ainda não consegue da mesma forma como o que eu preciso de fazer e o outro enxerga eu ainda não consigo então só tem um caminho aceitação e é complicado na minha visão sinceramente eu acho muito complicado mas não é impossível aceitação aceitar não é sentar e chorar ou sentar e ver a banda passar aceitar é trabalhar é levantar trabalhar melhorar se tiver como fazer alguma coisa para modificar aquela situação para transformar aquela situação de uma forma positiva tem que ser feito não é ficar aceitar e se entregar ao problema aceitar e ficar inerte não é isso Senhor Jesus obrigado por mais um dia de estudo nessa casa obrigado a espiritualidade aqui presente que nos intui que nos acolhe que cuida de nós que a nossa água seja fluidificada como remédio necessário para as nossas aflições de todas aquelas pessoas que sofrem com dificuldades todas as pessoas que necessitam nesse momento Senhor que recebam as intenções da nossa prece que recebam essas energias esses fluidos benéficos cada um na sua condição cada um na sua crença pedimos aos espíritos amigos que olhem pelo nosso planeta que olhem pelos nossos governantes que eles possam trabalhar no benefício dos que mais necessitam que eles possam sempre se lembrar dos exemplos de humildade de abnegação de compaixão e exercerem no seu dia a dia nas suas ações nas suas tarefas e que nós também Senhor possamos exercer a compaixão com o próximo abrir mão da nossa vontade em benefício daqueles que precisam e assim nós vamos trabalhando tudo o que é necessário do nosso crescimento moral e espiritual obrigado Senhor Jesus esteja sempre conosco hoje e sempre que assim seja que assim seja Jesus com o meu anotóia e o meu e o meu e o meu e o e do Pessoal, tá escrito ali, ó, tá vendo? Tá escrito ali, tudo aquilo ali. Tchau! Hoje, hoje não. Não é tchau. Você tem que pensar que não é tchau. Eu falei ruim. Você tava fazendo propósito, né? Você tava fazendo propósito essas coisas. Não é bom o cabelo? Não, não experimentei. Bom dia, pessoal! Oi, pessoal, vem conosco. Ela tem que falar alguma coisa. Eu que sou ansioso. Eu sou percolhinho. Eu falo, viu, minha? Não, você falou tchau. Falei ruim, falei tchau. Você tá virando um teletono. Tchau!